0.6 o SAMU O que é 0.6? O QTO na estrada Dias Martins Enfeite ao Barriga Verde Que era de moto O que é emocionante o Presidente? Então, nós fomos acionados com a ocorrência agora, na estrada Dias Martins, vítima de uma queda de mortes. Quando nós chegamos no local da ocorrência, a vítima já tiraram ela do local, ela já foi abordando a gente, dizendo que não estava sentindo nada. E mesmo assim, ela falando, eu ainda fui fazer uns exames físicos para saber como estava a questão da coluna cervical, da região lombar. Conversei com ela novamente, ela disse que não estava sentindo nada e aí eu conduzi ela para a UPA para ser avaliado melhor e fazer um curativo na região da Patela. Ao abordar uma vítima na ocorrência, o que a gente se depara, muitas das vezes, é que as pessoas movem a vítima do local. E ela não está sabendo que pode trazer prejuízo mais grave ainda para a vítima. Então, quando acontecer uma ocorrência dessa, uma vítima é queda ou qualquer acidente, mantenha a vítima no local e deixe que os profissionais façam o resgate. De forma correta, para que não traga prejuízo para a vítima. Ricardo Oticas, a grande promoção de armação a um real. Isso mesmo, armação a um real na compra de sua lente. Qualquer armação da Ricardo Oticas a um real. Venha conferir, endereço Centro Comercial Aziz Zabucáter, Box 3, Centro, em frente ao Terminal Urbano. Telefone 3222-7474-99998-3737 e 99282-5504. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho